Será que seu corpo está inflamado? Você sente muito cansaço? Seu intestino não funciona bem? O estresse está alto? O seu reflexo no espelho está diferente? Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, provavelmente está com o corpo inflamado. Não se preocupe, vou apresentar neste vídeo, 5 frutas e como devem ser consumidas para desinflamar o seu corpo de forma natural e saudável. Antes quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Deixe seu like e comentários me contando de onde você é e quais os resultados positivos que já obteve com o uso de plantas medicinais, sugestões para novos vídeos, dúvidas, críticas ou elogios. Vamos logo de uma vez falar quais são as 5 melhores frutas para desinflamar o corpo. Laranja, rica em cálcio, ferro, fósforo, magnésio, potássio e várias vitaminas, em especial a C ou ácido ascórbico, um poderoso anti-inflamatório natural. Além disso, suas propriedades medicinais reduz o risco de AVC, ajuda na prevenção de pedras nos rins, diminui o colesterol, diminui o risco de câncer de mama, estômago, esôfago e pâncreas, melhora a memória, protege os olhos, protege o coração. Afasta doenças respiratórias, diminui a prisão de ventre, previne gripes e resfriados, combate o envelhecimento precoce, colabora com o bom funcionamento da tireoide, melhora o humor. O uso recomendado é de duas laranjas ao dia para desinflamar o corpo, de preferência com o bagaço. Há diversos tipos de laranja, pera, baía, seleta, lima, porém a maior diferença entre elas é o sabor, pois elas apresentam valores nutricionais muito semelhantes. Limão. Assim como a laranja, o limão também é rico e rico em vitamina C, minerais e antioxidantes e além de desinflamar o corpo suas propriedades também auxiliam no controle da pressão arterial, protege os vasos sanguíneos, previne e combate o câncer, é antissético e antibiótico, fortalece o sistema imunológico, combate o envelhecimento precoce, cicatrizante, previne a anemia, colabora com a saúde dos rins, melhora o funcionamento do aparelho digestivo. Se você não está habituado a consumir limão, o uso recomendado para desinflamar o corpo é o suco de meio limão por dia e pode ir aumentando gradativamente até usar ele inteiro. A próxima fruta é a uva. A uva é uma fruta rica em resveratrol, um composto bioativo com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e cardioprotetoras, sendo encontrado principalmente nas cascas, folhas e sementes dessa fruta, estando em maior quantidade nas uvas de cor roxa e vermelha. Já a uva verde contém principalmente a clorofila, que é um pigmento natural que também possui ação anti-inflamatória e antioxidante. Além disso, as propriedades da uva também previnem o surgimento de câncer, combatem o colesterol ruim, combate a prisão de ventre e previne diabetes. Melhora a memória e o humor, mantém a saúde dos ossos, controla a pressão arterial, preserva a saúde dos olhos. O recomendado para desinflamar o corpo é de 25 bagas médias por dia. Maçã. Tanto a polpa quanto a casca são ricas em vitamina C, sais minerais como cálcio, fósforo e potássio, além de fibras e um poderoso antioxidante, a quercetina. Os benefícios da maçã vão muito além de desinflamar o corpo. Ela melhora a saúde do cérebro, protege o coração, diminui o risco de diabetes, combate a prisão de ventre, previne o câncer, combate a asma, previne cáris, fortalece o sistema imunológico, protege a visão, fortalece os ossos, diminui o colesterol. Combate o envelhecimento precoce, alivia problemas gastrointestinais. Para desinflamar o corpo, o recomendado é de duas maçãs por dia, de preferência com a casca para melhor aproveitamento dos nutrientes. A quinta e última fruta é o morango. O morango é uma importante fonte de vitamina C, vitamina A, betacaroteno, folatos e fibras solúveis. Além da ação anti-inflamatória, o morango ajuda a controlar o nível de glicose no sangue, fortalece o sistema imunológico, previne doenças cardiovasculares. Ajuda a prevenir o câncer, rico em nutrientes como manganês, vitamina C, B6, biotina, ácido fólico, fibras, ômega 3, iodo, potássio, fósforo, magnésio e cobre, combate o envelhecimento precoce. Para desinflamar o corpo, o recomendado é consumir 10 morangos por dia. Você não precisa consumir todas as 5 frutas diariamente, você pode ir alternando o consumo entre elas durante a semana. Contraindicações. Pessoas com diabetes devem consultar seu médico de confiança para saber a quantidade que pode consumir dessas frutas para evitar o aumento de glicose no sangue.